Bom, vamos falar um pouco sobre a Vitória, né? Porque o pessoal que é contra a Vitória é muito engraçado. É o mesmo pessoal que é contra o Biel por dizer que é um homem tóxico, né? Mas essas mesmas pessoas querem que o Lipifique por ele ter se redimido. Então se redimir na fazenda, onde tem muitas câmeras, apontadas para você, é fácil, né? É bem fácil. Mas o vídeo é sobre a Vitória porque algumas pessoas dizem que não gostam da Vitória por ela ser planta, né? Que queriam ela fora já desde a primeira semana por ela ser planta. Inclusive tem outra planta lá que se chama Jaqueline, outra guria sem sal, que também é uma planta e vocês não falam nada a respeito. E agora querem dizer que a Vitória é uma cobra. Ora, será que não é muito mais fácil dizer que a beleza da Vitória, a autoestima da Vitória incomoda muita gente? Porque tem muita gente ali, muita gente mesmo, que também é planta, que também faz fofoca nas costas. Por exemplo, o Lucas Selfie estava se aproximando do Biel. Depois que o carro de som passou, curiosamente ele está voltando e para o lado da raiz de novo, né? Aí vocês vão dizer para mim, ó, mas as pessoas estão vendo o que é certo e errado. Então o Lip começou a ver o que é certo quando tem muitas câmeras apontadas para ele, né? Aí sim. Mas o problema do Biel é que ele realmente, no final das contas, acaba sendo uma pessoa muito verdadeira. E isso acaba prejudicando, porque na Fazenda você tem que destruir quem você é de verdade. Você tem que criar um personagem para poder continuar ali. lembrando que a Lidy é atriz também, né? A Lidy é atriz, aquelas caras e bocas que ela faz é muito bem arquitetado. Ela é atriz, sabe se comportar em frente a câmeras. O Lucas também, você se lembra que ele fez o Carrossel? O Matheus também. Não é à toa que o Matheus chega lá para fazer um negócio. Eu aprendi nos meus 243 anos que você, se não tem nada de bom para falar, melhor não falar nada. É, ser ator é mais fácil do que ser autêntico como o Biel é. Né? A gente tem que concordar com isso. E a questão da Victoria, ninguém, ninguém mesmo, sabe por que não gosta dela. Uns dizem por ser planta, outros dizem por ser cobra. E a Raíssa é o quê? Né? Se você falar mal da Raíssa, vem o pessoal dizer que é psicofobia. Né? Só que é curioso, né? Essa psicofobia que eles dizem que as pessoas sentem, porque quando a Raíssa foi instruída a não quebrar mais nada, magicamente o solto dela fica o controlável. Né? Eu acho que está ficando feio a hipocrisia, né? Vocês têm que se basear naquilo que é de verdade, não ficarem tentando procurar motivos para tirar a vitória por uma coisa simplesmente porque ela ser muito linda, porque sabemos que é verdade, né? Como eu disse, ninguém quer tirar a Jojo, né? Ninguém quer tirar a Jojo Toddynho, mas querem tirar a mulher mais linda da fazenda. Por quê? Porque para muitas mulheres isso incomoda. Deixa eu te perguntar outra coisa para você que é mulher, que já tem na casa dos seus 30, 40 anos, na época que você estudava. Você lembra daquela menina magra, loira, alta, né? Você lembra quanta inveja e perseguição aquela garota não sofreu? E você realmente acredita que isso não acontece na fazenda? Né? Temos que ser sinceros, pessoal, e não hipócritas, né? Porque as câmeras estão mostrando tudo, mas as pessoas que escolhem ser hipócritas e apoiar algumas coisas erradas. Né? Temos que ser hipócritas, né?